Hoje, se você olhar a internet, é o que mais acontece. Então, por exemplo, o meu ID é de um jovem de 60 anos, ok? O que eles me apresentam diariamente? Conteúdos pornográficos, ok? O ID identificou, e aí ele manda, ok? Aí eu vou lá e rejeito, ok? No outro dia ele vai lá e manda, aí eu vou lá e rejeito. Aí eu entro lá no Taktik, e aí um monte de barbaridade lá no Taktik. Percebeu? Ok? Só que eu sou um cara de 60 anos, ok? E quando isso está caindo na mão de uma criança? Está caindo na mão de um adolescente? Compreendeu? Aí os pais se ressentem. Aí agora eu vou te dar um dado importantíssimo, né? Ninguém, segundo os criadores de mídia, deveria acessar as mídias com menos de 18 anos. Então, o pai e a mãe que deixam, eles incentivam a destruição dos seus filhos. Cara, essa é que é a grande verdade. Então, isso não deveria estar sendo acessado por quem é menor que 18, porque é considerado como droga, como álcool. Vocês podem beber, se são de maior, você pode beber. Porque você vai ter discernimento se você aguenta uma cerveja, se você aguenta duas, se você aguenta três, se você aguenta quatro, cinco, você vai ficar doidão e você vai ter que arcar as consequências do dano que você se provocou. Essa que é a grande verdade, ok? A internet não é diferente. As mídias não são diferentes. As plataformas não são diferentes. Você tem regra ali e observa que para você entrar, você tem que clicar que aceita. E você tem que informar a sua faixa etária. Se você colocar que a tua faixa etária é de menor, eles não te dão acesso. E é um meio que permite que essa possessão aconteça nas pessoas. Então, os pais vão lá e mentem. E permitem que seus filhos mintam dentro das plataformas. Pai e a mãe estão botando isso na mão dos filhos? Eles se defenderam. E estão certos, não estão errados não. Porque tem um contrato e você aceita ali as regras da comunidade. Que ninguém lê. Observe. Ninguém lê os termos e bota para dentro. E aí você deixa o teu filho ter acesso a um Instagram, a um Tic Tac, aí um Kawai, e aí vai embora. O camarada vai, 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 vai. Um YouTube. Ok? Você vê, o YouTube, o meu YouTube, eu tive que colocar lá que não é para crianças. Eu tive que colocar ali. Por quê? Porque o YouTube ia lá e me travava. Travava, travava o meu conteúdo. Tu entendeu? E eu tive que especificar. Ó, eu sou um produtor de conteúdo, né? Eu produzo conteúdo. E eu tive que especificar que o meu produto não é para criança. O nosso também. Ok? Então, para você ver. Então, você vê que as plataformas, o pessoal fala um monte, mas os caras têm regra. Eles têm regra. E os pais, eles são cúmplices, aspas. Eles oferecem seus filhos em sacrifício. Agora, para prostituição, para drogadição, para estar de depressão, para automutilação física, psíquica, porque eles dão para os garotos acesso à internet quando eles não deveriam ter esse acesso nessas mídias, a não ser a partir dos oito anos. Agora, como é que tu tira um cara viciado disso sem dor? Porque ele agora está viciado. Ele é dependente. A dopamina dele está alterada. E agora, você tem que fazer tratamento. Aí, bate um monte na minha clínica para fazer a desintoxicação, para fazer o detox. Aí, é gostoso de ouvir o pai perguntar quanto tempo vai levar. Meu Deus! Aí, eu pergunto, quanto tempo ele está fazendo isso? Jesus! Você entendeu? Mas, em média, isso leva dois anos para você poder recuperar o dano de uma estrutura cerebral por causa do uso abusivo de internet. e tenda-se o uso abusivo o camarada navegar três horas por dia em pornografia ou não, em mídia ou não, em estudo ou não, em pesquisa ou não, em sites ou não. Esteve diante da tela três horas, ele já é dependente de tecnologia. CID11. Então, não sei se o senhor consegue falar com propriedade sobre isso, mas em crianças, crianças, assim, esse acesso à internet aumenta também doenças, como o autismo? Uma boa pergunta. Muito apropriado, inclusive. Você vê, várias coisas estão na conta do autismo. Então, agrotóxico, está na conta do autismo. Problemas no relacionamento da grávida ao longo da gestação, está na conta do autismo também. Problemas ligados ao momento do parto também está na conta do autismo. Então, você vê que a conta do autismo é uma conta grande, é uma conta grande e você tem várias possibilidades para isso e hoje nós estamos com uma pandemia de autismo. Essa é a grande verdade, é uma pandemia, né? O americano, já 10% das crianças que nascem lá estão apresentando algum nível de autismo. Houve um estudo de cada três crianças, uma é autista, uma coisa assim. Não, aí é gravíssimo. Sim, eu não vi isso não. Se foi isso, tu está falando de 30%, né? É coisa roda. Não, que vai acontecer, mas pra frente. Ah, sim, é possível. Do jeito que a coisa vai, nós caminhamos pra isso. Não, é uma tendência. É uma tendência que pode se consolidar. Tá certo? Até porque você vai ter nisso também um incentivo a você conceber uma criança tecnológica. Ok? Então, por exemplo, tu quer um cara do tamanho, né? Do nosso amigo, com os olhos do nosso amigo, com o cabelinho do nosso amigo. Isso vai ser possível. Já é possível. Você manipular o embrião pra você fazer dele o que você quiser e você tirar desse embrião toda e qualquer possibilidade de doenças genéticas e trazer esse cara mais inteligente, mais capaz, mais robusto, mais forte. Então, isso vai, com o aumento dos problemas genéticos, incentivar a produção de um ser humano diferente. Fizemos isso com gado. Concorda? Nós fizemos isso com os caprinos. Isso já está acontecendo. Estamos fazendo isso com os peixes de viveiro. Ok? Quanto do que a gente já come já é melhorado geneticamente? Percebeu? Cavalos. Lembra disso? Os cruzamentos que os caras faziam. Então, isso não é novo. Isso já está acontecendo há muito tempo. A única diferença é que agora eles colocaram pra fora que vão fazer com o ser humano. De fato. Ok? E aí, dentro disso, essa questão de exposição à tela, o que é que você tem? Mortandade neuronal. Ok? Então, as crianças, desde o berço ali, ficou 50 minutinhos vendo aquele trem, em minuto 51, mortandade neuronal. Essa que é a grande verdade. Então, quando ele chega na poda neuronal dos 7 anos, ele já perdeu um monte de neurônio, cara. Essa que é a grande verdade. E aí, ele vai ter dificuldade de gerenciamento das emoções e de gerenciamento cognitivo. daí vem, muitas das vezes, o diagnóstico, né? De que ele é um autista. Ok? Mas, na realidade, o que ele tem é a destruição da base neuronal. Nós estamos, talvez, há um, dois anos, chegar aqui no Brasil, né? Um exame que mede, já está disponível lá fora, que mede a quantidade de neurônios ativos que você tem. Tu entendeu? Então, a gente, na hora que botar isso na cabeça de uma criança dessa, a gente vai ver que ela tem déficit neuronal. Que ela está cheia de áreas vazias do cérebro dela. E aí, o comportamento dela é semelhante, né? É espelhado dentro do espectro autista. Mas, na realidade, ele não seria um autista. Ele foi feito autista. Percebeu a questão da coisa, né? Você vai sendo empurrado para isso. Exemplo, nós passamos pelo treinamento de UAN. No treinamento de UAN, num dia, nós tivemos 3 bilhões de acessos às plataformas pornográficas no mundo. Cara, um dia, 3 bilhões de acessos, cara. Você entendeu? Isso aconteceu, cara. Isso foi divulgado, todo mundo achou graça, todo mundo bateu palma, ok? E as escolas? Que empurraram 4 a 5 horas de aula na internet. Para as crianças. e mais 2, 3 horas de pesquisa de trabalho. Cara, quem não estava com problema, saiu da pandemia com problema. Olha o comportamento das crianças. Olha o comportamento dos adolescentes. Ninguém consegue mais conversar sem fazer uso disso aqui, cara. Observa isso. Compreendeu? Então, os garotos, eles foram doutrinados a um processo de destruição. aí vamos falar de coisa que nunca vai existir, né? Os caras disseram que as abelhinhas, né? Estavam trazendo grafeno dentro delas, ok? E agora estão dizendo, né? Que vão ativar, ativar, via satélite e celular, o bendito chip biológico. isso não vai acontecer, né? Isso é só historinha, ok? É mais um terrorismozinho básico, não é isso? Da galera e quer deixar o pessoal desesperado. Mas, cara, você imagina se as abelhinhas levaram grafeno, você imagina que a Pfizer, ela pediu a patente de rastreamento biológico, vocês sabem disso, né? Que eles pediram a patente agora do rastreamento biológico a partir daquilo que foi, né? inoculado nas pessoas, vocês sabiam disso? Não, não sabia não. Foi liberada a patente para eles, eles pediram essa patente, né? E via satélite eles podem saber aonde estão os inoculados deles. Pô, me falaram disso aí, meio que um aplicativo que a pessoa... Isso, aí eles vão conseguir saber... Não, fato, não, é verdade, isso foi publicado, a questão do artigo já foi publicado, foi dado para eles a medida da patente, eles pediram a patente e agora eles têm a patente disso, aí você imagina, nós estamos aqui, o satélite identifica e sabe que nós três estamos aqui, percebeu? E aí, isso aqui é outra coisa interessante, né? O bendito do ID, você desligou, aí você, cara, desliguei, ninguém mais sabe onde eu estou, né? Eu entrei no módulo eu não existo, mentira, né? Essa parada aqui, ela é rastreada, mesmo desligada, ok? E detalhe, eles podem acessar os mecanismos internos e tudo que está acontecendo aqui está sendo gravado, mesmo com ele desligado, ou seja, você abriu mão totalmente da tua, o quê? Privacidade, tá certo? E aí, por um processo de insegurança global, agora você vai oferecer os teus olhos, os olhos dos teus filhos, para eles serem cadastrados, percebeu? E dessa maneira, né? O controle sobre a boiada vai ser o quê? Total. Tchau.